Obrota na treta nova e apega a visão Tipo das mania, eu chego a boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o rodão, rodão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te levar ao céu Vou te catucar, catucar e fazer o rodão, rodão Vou te catucar e fazer o rodão, rodão Vou te dar o rodão, rodão Vou te dar o rodão, rodão 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 Rodão